Toda semana eu vou recomendar aqui nas redes da Folha um lançamento que não dá pra perder e meia montanha de novidades que não param de chegar às livérias. No ano passado, o nome do escritor Salman Rushdie apareceu em todo lugar, por motivos trágicos que não tinham nada a ver com literatura. Ele foi atacado com mais de 10 facadas por um jovem extremista. Quer dizer, essa história tem mais ou menos a ver com a literatura dele. Foi por causa do livro Os Versos Satânicos, de 1988, que ele atraiu a fúria do Ayatollah do Irã. Por causa da representação de figuras religiosas no livro. Desde então, o Rushdie tem uma recompensa pela sua cabeça, mas em vez de se esconder, ele resolveu virar um dos grandes difusores vivos da liberdade de expressão. A postura do Salman Rushdie, segundo ele mesmo costuma dizer, foi não se entregar ao medo e nem à vingança, e continuar fazendo boa literatura. E é isso que ele faz em Cidade da Vitória, que é o primeiro livro que ele publicou depois do atentado, que sai aqui agora, pela Companhia das Letras, com tradução excelente, do Paulo Henrique Esbrito. O livro conta a história de uma mulher, chamada Pampa Campana, que é abençoada por uma deusa todopoderosa, e cria, apenas sussurrando palavras, toda uma dinastia do zero. E ela é inspirada na Índia, onde o Rushdie nasceu. O livro é, na verdade, um grande elogio à força da ficção, que é algo muito mais poderoso e duradouro que muitos impérios, ou que qualquer sentença de morte. Abertura é uma transmissão,, e wellbeing doставa para nós. Abertura é uma transmissão, e organização,obtenza, Abertura é uma imagem.